E a Luana Piovani usou as redes sociais para comentar sobre a participação da Vanessa Camargo no Big Brother Brasil 2024 e relembrar as agressões de Dado Dolabella, que é o atual namorado da cantora. Ela compartilhou uma publicação feita por uma pessoa em que dizia Só eu que olho para ele, Dado, e lembro que bateu na Luana, ou acontece com vocês também? Nos vídeos publicados, a Luana também elogiou a Vanessa chamando ela de querida, estudiosa, mas disse que ela está com a sombra de um criminoso ao lado dela. Em um trecho ela diz, se você acha tudo bem se relacionar com um cara que já agrediu quatro mulheres, parabéns, é uma escolha sua, mas de novo, o Brasil todo, passar pano para um criminoso é problema nosso. Papinho reto básico, básico, tá? Vamos lá. Negócio de a nova Bíblia brasileira, né? Que é o Big Brother, que as pessoas vivem seguindo os ditos do Big Brother, né? Então é a nova Bíblia brasileira, é como eu estou carinhosamente amando. Começou e aí está todo mundo parado assistindo, já começam as histórias e é claro que eu tinha que vir aqui falar do fato de, uma vez que a Vanessa está no Big Brother, todas as pessoas que estão com ela também estão no Big Brother e eu digo isso por quê? Porque o ano passado, o pai dos meus filhos, passado, retrasado, sei lá quanto tempo tem esse inferno, foi para essa jossa e acabei que eu participei também. Graças a Deus eu ainda fiz um caramilé, que era o mínimo que eu podia fazer depois de... E era o mínimo que podia acontecer comigo depois do meu nome ter sido mencionado em vão tantas vezes nesse programa de quinta. Mas por que eu estou ouvindo falar isso? Porque é o seguinte, essa coisa do casal fofo e tal, né? Ai, ela é muito fofa, muito querida e tal. O que eu quero dizer com isso? Que ela está lá e ela está levando com ela o namorado dela, que é um agressor, gente. Não importa se hoje ele come carne ou não come carne, né? Porque ele culpa o sangue, ele diz que ele batia em mulheres porque ele ingeria sangue e agora ele não ingere sangue, ele é um santo. Vale lembrar que foram quatro. Eu fui a primeira, mas depois que eu fiz a denúncia, três mulheres vieram falar comigo que tinham apanhado dele. Não é maravilhoso? Então assim, depois da minha denúncia teve a mãe de um dos filhos e aí a mãe dela, no caso a sogra. Então tinha a minha, depois tinha a da outra esposa, depois a da mãe da esposa e depois teve uma outra, porque ele também casou com uma outra, que eu já nem sei porque com a graça de Deus eu não fico seguindo a vida de quem comete crime, né? Aliás, a gente chama quem comete crime de criminoso. Eu não fico seguindo a vida dele. Mas teve uma prima também que ele namorou, que denunciou, falou que tomou uns tapas e tal. Então vale lembrar que além de mim ele já tinha batido em outras. E depois de mim tem outras oficiais, porque foram lá e fizeram a denúncia. Claro que no Brasilzão não aconteceu nada, né? Enfim, mas é bom que vocês saibam isso se vocês quiserem ou tiverem algum tipo de consciência.